Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar pra vocês o que é sinestesia. Sinestesia é uma figura de linguagem que consiste em fazer uma mistura de sentidos. Então você pode falar, aquela moça usava um perfume doce. Mas como é que você sabe que o perfume é doce se você não pode comer o perfume pra sentir? Então você faz essa mistura de sentido como um jogo estilístico. Ou você pode falar, aquele moço tinha uma voz áspera. É lógico que você não vai conseguir sentir com tato se a voz era áspera ou não. Mas você sente como se estivesse passando por uma superfície áspera, a voz dele mais rouca. Então é isso, isso é a sinestesia, a mistura de dois sentidos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal. E não esqueça de apertar esse sininho aqui que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.